Se a Caixa Econômica não dá um cartão de crédito para um cara que tem um crédito imobiliário, a Caixa está sendo, desculpa, burra. Porque o cara que abriu uma conta na Caixa, criou um relacionamento, levou o crédito imobiliário, a Caixa não dá um cartão para o cara para ele se vincular com ele, é burro. Ao meu ver, é burro. E o BRB é o esperto, porque o cara leva um crédito lá, ele dá um cartão. Hoje em dia, está sendo muito comum, muito comum, as pessoas fazerem algum produto, fazerem algum produto com o banco, seja ele digital ou tradicional, e eu compro, por exemplo, uma capitalização de R$100. E compro também, para agradar o meu gerente, eu faço um consórcio de R$500. Eu pago uma parcela, pago duas, ligo na central e cancelo. Gente, prestem bem atenção. Eu não estou falando aqui com aquelas pessoas que vão fazer coisas erradas dentro de alguns dias, dentro de alguns meses. Eu não quero falar com essas pessoas. Tenho até nojo de pessoas assim. Não quero nem... A minha vivência, eu não quero nem se papo com gente assim. Eu quero aqui falar com vocês, com aquelas pessoas que querem construir um relacionamento de longo tempo, de forma honesta, decente, que vai construir o patrimônio de forma certa. Então, quando a gente fala de criar um relacionamento, movimentação bancária, e entender o que eu estou falando... Por que eu falo isso para vocês? Porque eu já estava... Já contei a história para vocês. Já estive lá embaixo, e já estive lá em cima. Então, eu não preciso... Com tudo isso que vocês já viram que eu tenho aqui na mesa, todos os cartões de praticamente todos os bancos, e contem praticamente todos os bancos, puxar a sardinha para o banco A, para o banco B, para o banco C, porque eu não preciso disso. Vocês me conhecem. Eu poderia falar que o cartão do fulano e tal é o melhor do Brasil, porque eu tenho ele, eu tenho outro... Não é assim que funciona. Ou a gente faz o certinho, ou não faz. E quando a gente faz um relacionamento com a instituição financeira, você tem que pensar... Lembra que eu contei para vocês do falso rico, rico pobre? Já contei para vocês isso. Que nós temos o falso rico, o rico pobre, e o rico de verdade. Quando um gerente de um banco, de uma instituição financeira, fala para vocês contratarem um consórcio, você não pode, de cara, sem pensar nas consequências, contratar um consórcio porque o gerente pediu. Fazer um seguro porque o gerente pediu. Não, eu preciso... Não, eu preciso... Se o gerente realmente for gerente, com E no final, gerente com E no final, ele entende isso. E o gerente com E no final, ele vai te empurrar de qualquer forma, um produto para bater a meta dele, e olha em você. Não é assim que funciona. Você precisa entender que, se o gerente pedir para você um consórcio, e você tiver condições daquela proposta que ele fez para você, e ele explicou para você que o consórcio é assim que funciona, blá, 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 e você entendeu todas as cláusulas que ele deu para você, olha, se você fizer um consórcio comigo aqui, é 100 mil reais a carta de crédito. Se você for contemplado e tiver com o score bom, você vai conseguir 100 mil reais de carta de crédito, vai poder trocar por um carro, por uma casa, e vai recriar um relacionamento muito forte com o banco, que em dois, três meses, eu consigo te liberar um crédito no cartão de crédito. Ou, se você fizer fechar um consórcio comigo aqui agora, eu vejo aqui que o seu score vai subir, eu consigo liberar um cartão para você. Ou um crédito imobiliário, ou alguma coisa no sentido. Se você, a partir do momento, entendeu tudo isso, e concordou com isso, você não pode, em um mês, dois meses, três meses, fazer o consórcio e cancelar no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você vai quebrar o seu relacionamento com a instituição. Os caras vão ter um histórico que você é aquele cara, tomador, que faz, toma e cancela. Ninguém mais quer saber de você. E se eu falasse aqui pra você, a quantidade de pessoas que fazem isso hoje, eles fazem um consórcio, quando é um, dois, três meses, cancela. Porque não quer nada com nada, só quer um cartão, quer um limite, e depois não quer mais saber de nada. Aí depois começa aquela historinha tudo de novo. Ah, e por que será? Gente, é tanta coisa errada que acontece, que quando eu converso com uma pessoa, eu dou uma sapacada, uma sapecada. Ah, mas você não tem nada no SPC? Não, não tenho. Você já teve algum problema? Não, não tenho. Não mesmo? Não, não tenho. E aí você começa a conversar com a pessoa, você vai descobrir coisas da pessoa que, quando foi ver, o cara tá fazendo tudo errado. O cara saiu do SPC agora, ele já quer crédito. O cara saiu do SPC, ele já quer um cartão de crédito com limite alto black. E quantas vezes aqui, eu já cansei de falar pra não fazer isso, cria um relacionamento, paga as contas que você fez, e vai criando um novo histórico de pagamento para que o sistema de crédito e behavior score entenda você. Fazer uma movimentação não é simplesmente comprar um consórcio, comprar um seguro e pronto. Não é assim. Você precisa criar um relacionamento. O que que é relacionamento? Você vai abrir uma conta no Banco Itaú, por exemplo. Aí você tem uma conta no Itaú há alguns anos. E você fala, mas eu uso a conta do Itaú há três anos e eu não tenho nada com o Itaú. O Itaú não me dá nada. Eu te pergunto também. O que que você tem com o Itaú? Ah, eu só movimento a conta. Tá. E você acha que o banco quer você como cliente que só movimenta a conta? O que que o banco ganha você fazendo uma movimentação? Ele não quer. Ele quer o cliente que é, a que usa os produtos, que tem umas consequências de ter os serviços financeiros pra ele ganhar também. Porque só você tá ganhando. Né? Então, quando você fala de relacionamento, é você ganhar e ele ganhar também. Agora, ele ganhar não significa você perder. Entenda bem isso. Ele ganhar não significa que você tem que perder. Não é isso. E quando você faz um produto e cancela, você tá perdendo. Principalmente você faz um seguro residencial que você fez pra agradar o gerente, paga uma, duas, três parcelas e cancela. Aquele dinheiro que você pagou foi pro ralo. Você perdeu aquele dinheiro. Né? E aí você não consegue aquilo que você queria ganhar. Você vai falar, o gerente não presta, que ele não vale nada, que esse banco não vale nada. Né? Não funciona assim. Dito isso, siga as dicas. Primeira coisa, tem relacionamento? O que que é isso? Eu vou pagar as minhas contas, eu vou usar aquele banco principal como o meu banco que eu gosto. Por exemplo, se você perguntar pra mim, Leandro, qual é o banco que você mais gosta? Vocês sabem muito bem. A resposta de vocês tá na ponta da língua. E a maioria não aceita isso. Se você falar assim, que o banco que você mais gosta é o Itaú, legal, trabalhe o Itaú. Se o seu banco melhor é a Caixa Econômica, trabalhe a Caixa Econômica. Se o seu banco melhor é o Nubank, trabalhe o Nubank. Se o seu banco melhor é o C6 Bank, trabalhe o C6 Bank. Eu, hoje, concentro minhas energias com o BRB. E eu, eu, eu poderia agora falar pra vocês, eu já consegui o Dunks, é o maior cartão do Brasil, eu não quero mais saber de BRB. Pergunta pro gerente-geral Leonardo, se eu tirei minhas coisas do BRB. Se eu cancelei alguma coisa. Eu pago as minhas contas, que o sistema do banco permite, no BRB. Eu faço minhas transações no BRB. No Itaú, no Santander, meu banco é o BRB. Se você falar, qual é o banco principal? BRB. O BRB é um banco bom? Ele já foi um banco ruim. Hoje, pra mim, ele me atende. Eu não preciso de nada, de um outro banco que o BRB não tenha. Tanto que é verdade, que ontem um membro, fez uma portabilidade de crédito imobiliário pro BRB, porque o juros do BRB é melhor que do Santander e do Itaú. Ele transferiu pro BRB. Aqui de São Paulo. Ele foi lá, falou com a gerente, transferiu o salário, a conta, o crédito imobiliário pro BRB. Pode pesquisar que vocês vão achar. Ele bateu o Santander, bateu o Itaú e bateu o Bradesco. O cara transferiu o crédito imobiliário e pegou dois cartões Black & Fit com cem mil reais. Ele criou um relacionamento. Ele criou um relacionamento. E aí ele me perguntou, Leandro, eu fazendo isso, o BRB vai me enxergar? Gente, crédito imobiliário é um dinheiro que o banco ganha de risada aqui. Você quer mais que isso? É um patrimônio que você construiu. Crédito imobiliário para a instituição financeira, você é muito bem visto. Você está criando um patrimônio. o banco está adiante nas mãos do banco de um patrimônio que é seu, que o banco tem acesso. Você acha que o banco vai negar um cartão Black & Fit para um cara de uma casa de um milhão, dois milhões? nunca. Nunca. Se a Caixa Econômica não dá um cartão de crédito para um cara que tem um crédito imobiliário, a Caixa está sendo... Desculpa, burra. Porque o cara que abriu uma conta na Caixa, criou um relacionamento, levou o crédito imobiliário, a Caixa não dá um cartão para o cara para ele se vincular com ele, é burro. Ao meu ver, é burro. E o BRB é o esperto, porque o cara leva um crédito lá, ele dá um cartão. Então, quando você cria o relacionamento que é a movimentação, débito automático, pagamento das contas, transações do dia a dia, usar o cartão de débito, tenho lá na conta do banco o DDA, o débito direto autorizado. Chega para mim lá, boleto gerado, você vai lá e paga pelo banco principal que você escolheu. Você vai lá e cria esse vínculo de relacionamento de pagamento de contas. Show de bola! 2 débito, 3 débito, 4 água, luz, telefone, débito automático. Pago direitinho as minhas contas com o banco. Uso o cartão de débito do banco. Eu vou lá e passo de vez em quando o cartão de débito, eu faço o saque, eu faço o depósito por envelope, eu transfiro o dinheiro da minha conta, eu faço o Pix. Ou seja, eu tenho um histórico que é, todavia, desta forma. Agora, agora, você tem um relacionamento com o banco. você tem um relacionamento com o banco. Você tinha lá uma movimentação de mil, dois mil reais por mês com o banco. De repente, de repente, do nada, as suas movimentações é 60 mil, 80 mil, 90 mil. Vocês acham que o banco é besta? Vocês acham que o banco é burro de não entender que está acontecendo alguma coisa de errado na conta? Não existe isso, do nada, uma explosão de salário no meio do caminho. Se de janeiro a maio você ganhava mil e quinhentos reais, como que junho você já explode 80, 90, 100 mil reais? O banco vai te pedir imposto. O banco vai te pedir decore. Você não vai ter. E aí começa toda aquela saga que vocês já sabem. Que o banco fala, não, mas como que você ganha isso? Não, é que começou agora, eu comecei a vender celular. Você é informal. o informal a renda é presumida. Vocês estão conseguindo entender? Aí eu vou, criei tudo isso que eu falei pra vocês, direitinho e tal, você vai lá e compra um seguro residencial. O gerente falou, você foi lá e fez o seguro residencial. Por que você fez o seguro residencial? Você não pode fazer porque o gerente está pedindo. Você tem que fazer porque você acha que é interessante. A sua casa merece uma proteção? A sua casa, essa casa que você comprou com todo o amor e carinho, que foi o seu sonho, essa casa sua, ela merece um seguro? Merece. Se a sua casa merece uma proteção, seguro residencial. Mas qual é o melhor? O melhor é aquele que serve você ou que você precisa. E o que eu preciso? Serviços do dia a dia. Encarnador, eletricista, quebra de vidro, entulho, se deu aí um problema tal, eu preciso de uma caçamba, eles colocam lá pra você não cobrar nada porque você já paga o seguro residencial. Então, dependendo onde você contrata isso, um seguro residencial, cara, vai proteger a sua casa e proteger o dia a dia o serviço que você precisa. E economiza. Porque você vai ter um seguro que atende todas as suas necessidades. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti